Essa aqui é a praia de Maraguagi, localizada no estado de Alagoas, uma praia bastante bonita. A CIDADE NO BRASIL Como havia falado aqui, a praia de Maraguagi, localizada aqui no município, estado de Alagoas, no nordeste brasileiro, uma praia bastante bonita. Uma insola da terra colabora. Olha aqui o mar lindo. E olha só pessoal, eu aqui caminhando enquanto essa espécie de... Eu não sei o que é isso. Tá vivo. Cheio de sedas, pernas. É um animal vivo. Como havia falado, aí... Hoje são 7 de setembro de 2018, feriado de 7 de setembro. Aí eu tô aproveitando aqui pra passar uns 3 dias aqui no estado de Alagoas. A primeira parada que fizemos foi nessa praia. Uma praia belíssima. Praia de Maraguagi. Passei de catamarã pra quem quiser ali. E a praia tá cheia desses bichinhos que eu mostrei pra vocês agora aqui. E o pessoal aproveitando o feriadão pra vir à praia, né? Essa torre de conselho em cima dessa serra aqui. Vários barcos pra quem quiser fazer o seu passeio. Pra tirar fotos, né? Tá na... Um arbalho natural ali na frente. Um arbum, bem embaixo. Vamos burguer ali para quem quiser fazer o prato. Passeio pela região. Passeio. 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 Valeu rapazinho. Passeio. 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 sua vida aqui, fazendo o seu trabalho. Centro de tesanato. Bora ver aqui. O tesanato local da região. Controle. Também mais uma lojinha de atesanata tô aqui no meio do manguezal aqui sair daqui na cidade de maraguagina da praia aí vamos encaminhar para o hotel e fazer o bicho aqui lá na ceo e ficava até a fin dessa esfera o barulho vem nessas folhas aqui ó aqui é o apartamento onde estou hospedado é apartamento de reimar bastante modéstia eu vou passar os próximos dois dias aqui e aí e aí e aí e aí e aí